Bom, hoje eu vim provar o meu ponto do realmente do poder do Nintendo Switch. E bom, eu vim num lugar que é mais afastado assim, vocês podem ver que só tem mato em volta. E enfim, eu não tô mais na minha casa, eu vim aqui pra minha chácara, que é um lugar que a internet não funciona muito bem. E vamos gravar aqui realmente o que o Nintendo Switch proporciona em experiência, principalmente o Switch Lite. E bom, eu vim aqui num lugar que eu conseguisse pegar e segurar realmente a câmera, porque tipo, é muito complicado de gravar isso mesmo. Então eu acho que eu vou sentar ali e mostrar pra vocês aqui, porque também aqui a iluminação é muito boa. Enfim, eu vim mostrar basicamente o real potencial do Nintendo Switch. Vocês podem ver que não dá pra ver quase nada na tela, eu consigo ver bem mais. Por causa da luz entrando aqui, pra focar na tela do Switch é muito difícil. Mas enfim, dá pra ver bastante coisa aqui. Mas deixa eu mudar aqui de posição, pra vocês verem melhor. Bom, eu acho que melhorou um pouquinho, não melhorou muita coisa, porque realmente é muita luz aqui. Por isso que o vídeo tá tão bom, porque realmente, normalmente eu gravo os vídeos dentro do meu escritório e tal. Não entra tanta luz, mas aqui tem muita luz. Até dá pra ver meu reflexo aqui de fundo, mas é tipo, muito difícil de ver. E por isso que o vídeo também tá tão bonito assim. Mas enfim, cara, jogar esses jogos aqui que eu tenho, simplesmente portátil, aqui em qualquer lugar que eu venho, é uma experiência muito boa. Tanto que agora eu comprei outros consoles aí, que estão pra chegar, pra mim gravar mais vídeos aqui pro canal. Eu postei menos vídeos aí, essa semana, e eu peço desculpas por causa disso. Sinceramente eu não tava com tanto conteúdo assim pra gravar. Então vai ter um pouco menos de vídeo até chegar as outras coisas que eu comprei, porque não foi só um console, eu comprei mais. Enquanto chega essas coisas, vai ter um pouquinho menos de vídeo aí no canal, e eu peço desculpas enquanto é isso. Mas cara, isso aqui é incrível. Eu entro aqui pra jogar o meu Zeldinha. Bom, eu mudei aqui o lado pra ver se pega um pouquinho melhor aqui, porque meu Deus do céu, tem muita luz. Cara, jogar esse Zeldinha aqui, eu já tô quase zerando ele, falta só mais um dos quatro bestas divinas e o caralho. Só preciso terminar essa desgraça aqui. Cara, jogar aqui é muito bom, velho. Por causa do ambiente, cara, se liga nisso aqui. Sinceramente, eu acho que ter essa experiência de jogar em paisagens assim, mesmo assim, poder jogar os jogos que tu mais gosta, sabe? É um bagulho muito absurdo. Mas enfim, esse é realmente o poder do Switch. Poder levar ele pra qualquer lugar, e mesmo assim, ele servir totalmente de boa. O portátil que eu comprei agora, ele meio que vai sugerir isso aí, também de jogar o portátil, porém também conseguir jogar a questão na TV e tal. Porque eu não comprei o Switch pra jogar na TV, mas eu comprei esse outro portátil, sim, pra jogar com os meus amigos, quando tiver qualquer coisa na TV e tal. E bom, velho, olha essa vista. A gente tá aqui realmente no... E calma, 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 calma aí. Se você já veio até aqui, considere se inscrever aí no canal, ajuda pra porra. E deixa o like aí. Olha só, o canal só vai crescer, deixa o like aí no canal. Então, dá uma força aí no vídeo aí agora. Não tem muita civilização em volta. Vocês podem ver que tem algumas casas e coisas assim, mas não é uma coisa tão grande e tal. E, enfim, a gente tá um pouco mais afastado. E, cara, isso aqui é um dos melhores lugares pra, tipo, ir pra relaxar e esquecer um pouco da vida real, sinceramente. Porque, pô, tá aqui dentro do meio do mato. No meio do mato entre aço, mas é. Meio que limpa um pouco a tua alma e coisa assim. Enfim, vocês podem ver ali, tem dois cavalos. A Isa tá lá. A gente tem muitas perspectivas ruins em relação a consoles portáteis, mas pra esse tipo de coisa, o Switch tá sempre aqui. E é coisa que não vai dar pra fazer com o Play 5 ou um Xbox, enfim, qualquer geração aí. E um portátil vai estar sempre aqui contigo, tá ligado? Então, bom, eu acho que, sim, a melhor experiência é realmente ter um Switch Lite. Ou um Switch V2 também. Mas eu gosto mais do Lite por ser mais portátil. Mano, olha essa vista aqui. A gente tá esperando os cavalos virem. Enfim, eles tão vindo ali porque eles tão tapando a passagem. Mas olha essa vista aqui, cara. Eu queria subir nessa árvore aqui, só que a cerca tá muito pra cá, então não vai ter como eu subir ali. Mas eu queria subir e gravar ali de cima com o Switch e tal. Mas, enfim, não vai ter como por enquanto. E também tem muito mato ali, eu tô com medo de ter alguma cobra, alguma coisa assim também. Mas, ó, véi, só tem mato em volta aqui. Claro, tem umas casas ali, que é urbanização, né? E pra lá também. Só que pra cá é tudo mato. E, bom, eu queria meio que agradecer muito vocês, porque a gente bateu os 2 mil inscritos. Que era uma meta que eu pensava nunca conseguir alcançar aqui no YouTube. Eu comecei bem despretensioso, mas querendo alcançar esse sonho que eu tinha. E, bom, véi, já chegamos a 2 mil. Pô, tô muito feliz com isso, o feedback que vocês tão me dando em cada vídeo. Tá algo absurdo, na minha opinião. É um bagulho muito bom. E, enfim, o vídeo de hoje foi esse e tchau.